Nós estamos recebendo aqui o secretário Florentino ao vivo. Boa noite, secretário. Obrigada pela gentileza de atender nosso convite. Eu que faço questão de agradecer a vocês por essa oportunidade de estar aqui. E você dizia, na próxima terça-feira nós teremos o dia do Piauí. E amanhã temos o dia do professor. Eu que fui educado por uma professora, minha avó me criou, mas assim, tive a educação ali da minha tia, tia Fransquinha, que era professora, professora de português em Parnaíba. Muitas pessoas ali foram alunas dela. E tive a oportunidade também de lecionar. Então é um dia muito especial. E a gente aproveita assim para mandar a nossa mensagem. Parabéns a todos os professores. E eu tenho certeza que você também ali tem um carinho muito especial por todos aqueles que contribuíram para a sua formação, para a sua educação, como todos nós temos, né? Eu tenho um carinho muito grande por todos aqueles que puderam ali contribuir de alguma forma com a minha formação. Nós estamos aqui hoje graças a eles, né, secretário? Claro, com certeza. Que puderam nos dar essa oportunidade de aprender. Secretário, mas como é que tem sido esse desafio de gerir uma pasta tão importante nesse período de pandemia que tem salvado tantas vidas? Olha, ser secretário de saúde não é algo fácil. Quando se verifica as políticas públicas que estão disponíveis para a população e que iam de ser gerenciada pelo Poder Executivo, uma das mais difíceis de gerenciamento realmente é a política pública da saúde. Em razão de você ter um subfinanciamento, um financiamento que não é suficiente para ficar com todas as responsabilidades, ter uma disciplina constitucional que garante a todos o direito à saúde e a saúde de forma integral, né? De forma universal, gratuita, isonômica. Então você tem que conjugar essas garantias constitucionais, o direito à vida e os recursos que estão disponíveis. Então, por si só, não é fácil. E ainda conjugar isso num momento de pandemia, onde tudo foi novo, onde o inimigo era desconhecido, onde no processo de enfrentamento a ciência teve que buscar as respostas que os gestores e que a sociedade, que cada cidadão e cidadã necessitavam, foi mais difícil. Mas isso só foi possível aqui no Piauí, graças à liderança do governador Wellington Dias, que soube unir o governo e deixar o governo todo voltado para esse enfrentamento. Ele próprio liderou, certo? Esse enfrentamento por meio dessa união governamental e foi possível em razão dos nossos profissionais. Certo? Que eu não tenho palavras para agradecer os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, né? Os fisioterapeutas, inclusive os terapeutas ocupacionais, que nós comemoramos o dia deles ontem, dia 13. O técnico de enfermagem, auxiliares, o pessoal da limpeza, o pessoal da área administrativa, toda essa equipe multidisciplinar de profissionais de saúde, profissionais da área administrativa, que nas unidades hospitalares, em todas as instituições de saúde, puderam corresponder de forma importante, de forma a garantir a saúde da nossa população, garantindo vidas, salvando vidas. E o que é importante, o SUS correspondeu àquilo que a sociedade brasileira esperava dele. O SUS deu uma resposta inequívoca e, por isso, nós temos, além de toda uma defesa programática, de princípio, defesa legal do SUS, nós temos hoje também essa história de construção do SUS e a presença do SUS tão importante nesse momento em que a sociedade precisava. Países, desculpa, países onde nós não tínhamos um sistema de saúde. Como sistema único de saúde, sofreram, o povo sofreu muito mais. No Brasil, onde nós temos esse sistema forte, tripartite, com participação da sociedade, nós enfrentamos com mais força a pandemia. Tem sido um período de muito aprendizado, né, para todos nós, inclusive para os gestores, tanto em nível local quanto em nível nacional, porque era tudo novo, né, ainda é um pouco novo para a gente. Estamos aprendendo, é como se a gente trocasse o pneu com o carro andando, né, secretário, para tomar as providências em relação à pandemia. Com certeza. O caminho foi o caminho da humildade, de reconhecer que não se tinha receita, foi o caminho da sinceridade, da transparência para com a população, divulgando os dados corretamente. O caminho foi o caminho do respeito à ciência, de efetivamente entender que a ciência podia não ter a resposta naquele momento mais adequada, mas era por meio dos pronunciamentos dos estudiosos, dos cientistas, dos grandes infectologistas que se tinham que caminhar. E se buscar, em tempo recorde, o que se conseguiu, o que foi a disponibilidade das vacinas. Aqueles gestores que optaram por reconhecer que a pandemia existia, aqueles gestores que reconheceram que a pandemia era extremamente gravosa, extremamente destrutiva para a sociedade, aqueles gestores que tiveram empatia e que reconheceram a ciência como caminho, esses gestores efetivamente caminharam, trilharam o caminho adequado. E assim, graças a Deus, nós pudemos perceber que no Piauí nós temos muito número de mortes que nos entristece. Eu perdi pessoas próximas, perdi um grande amigo, o meu maior amigo, o meu irmão, que era um rapaz lá de Parnaíba, com quem eu convivi toda a minha juventude, minha infância e minha juventude, com quem dividia tantos sonhos, que era o Márcio Tadeu, faleceu em razão da Covid-19, né? Temos parentes também que faleceram, tem um primo, primos que faleceram também, e... eu vi o sofrimento de tantas pessoas. Perdemos colegas de trabalho, perdemos médicos, perdemos enfermeiros, perdemos fisioterapeutas, perdemos servidores da área administrativa que conviviam conosco na Secretaria. Então, foi um sofrimento muito grande, mas em razão do trabalho que fizemos aqui no Piauí, feito por todo o governo, por toda a sociedade civil, que ajudou grandemente, nós tivemos um número de óbitos muito menor do que foi previsto inicialmente. Nós hoje, secretário, vivemos um momento de uma certa estabilidade, né? Na questão da pandemia, do número de casos, do número de mortes, graças à vacina. Mas naquele início, assim que o grande problema surgiu, o senhor também é pai, tem os familiares que corriam o risco de ter a doença, como é que era para o senhor um depoimento pessoal seu? Sair de casa todos os dias, sendo responsável por tomar as decisões junto ao governador de proteger as pessoas e, claro, o senhor pensava nos seus também, nos seus familiares e o senhor também corria o risco de ser uma vítima da doença, né? Como é que era essa situação na sua cabeça? Primeiro, a gente se deparou com essa realidade numa reunião onde o infectologista José Noronha, diretor do Natan Portela, trouxe as primeiras notícias. Dali em diante, a vontade foi de tomar medidas que pudessem ser as mais adequadas. Fazer uma sintonia com o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, fazer uma sintonia com os organismos internacionais e buscar trilhar neste caminho. Levar as informações ao governador, que tive a felicidade de receber o apoio dele em todas as ações, inclusive ter o nosso governador como líder nacional nesse enfrentamento à Covid-19. Isso foi algo muito importante. Agora, o voltar para casa a cada dia, com aquele boletim que saia no final do dia com o número de óbitos, era algo extremamente triste. Nos primeiros momentos, minha família foi para Parnaíba, eu fiquei sozinho no apartamento e essas noites eram intermináveis, eu acordar sem ter ninguém convivendo, sozinho, e ali eu apenas tomava o banho e tudo, me preparava, ia para o trabalho, chegava lá, lá eu tomava um café, muito corrido e já começava o trabalho, saia de lá 8, 9 horas da noite, sempre com aquela notícia ruim, muito triste para ser divulgada que eram os óbitos. Então, eu lembro de cada dia, eu lembro do dia do primeiro óbito, que foi o ex-prefeito com quem eu tinha uma relação de amizade e respeito, o prefeito lá de São José do Divino, que faleceu, foi o primeiro óbito que nós tivemos com a Covid-19, depois nós tivemos outros óbitos também, pessoas amigas da minha cidade falecendo, pessoas da minha relação de amizade, pessoas às vezes da família, de famílias muito próximas, e tudo isso era muito difícil, mas assim, eu sou um homem que sempre nutri e fui educado por uma mulher que tinha poucas letras, mas tinha muita sabedoria, e um dos legados e talvez o maior patrimônio que ela me deu foi a fé, então eu me apeguei na fé, certo? Como um instrumento da força para perseguir o caminho correto, que era o caminho da ciência, para que a gente tivesse, por meio de decisões administrativas corretas e por meio da disciplina ao que estabeleciam os protocolos, a gente pudesse tomar as medidas necessárias. Garantir compra de leitos, garantir compra de equipamentos, garantir ampliação dos leitos de UTI, como nós garantimos por todo o Piauí, mais do que triplicamos o número de leitos de UTI no estado do Piauí, levamos leitos de UTI para onde não existia, São Ramononato, Bom Jesus, né? Levamos leitos de estabilização para todos os hospitais estaduais, garantimos leitos de estabilização em alguns hospitais de pequeno porte, fizemos uma estrutura grandiosa de abastecimento, você vê que em muitos estados faltou oxigênio, no Piauí não faltou oxigênio, em muitos estados nós tivemos problemas com o kit de intubação, nós conseguimos garantir o kit de intubação em todos os momentos e nós, assim, aumentamos o nosso corpo de colaboradores grandiosamente e com eles, com todo esse esforço, nós conseguimos chegar até aqui. A guerra está vencida? Não. Nós já vencemos muitas batalhas durante essa guerra, mas nós temos que continuar usando a máscara, nós temos que continuar propiciando o distanciamento entre as pessoas, nós temos que continuar respeitando os protocolos, nós temos que tomar vacina, se você tomou a primeira dose de vacina, você tem que entender que tem que voltar para tomar a segunda dose, mais de 146 mil piauienses não voltaram e não completaram o ciclo vacinal e a gente pede, se você é uma dessas pessoas, vamos nos conscientizar e vamos voltar lá no Porto de Saúde, garantida está a sua segunda dose. Então a primeira dose é importante, a segunda dose é importante. Se você está dentro daqueles com mais de 60 anos ou imundos suprimidos, no momento certo, faça seu cadastramento e vá tomar a dose de reforço que é a terceira dose. Então tudo isso é importante para que a gente possa prosseguir nesse caminho e ganhar essa guerra contra a Covid-19. É do meu estilo e eu sou extremamente responsável com relação a isso, nós tivemos ontem sete óbitos, tivemos hoje oito óbitos. Nós temos visto nesses últimos dias uma elevação, nós já estamos com todos os olhares para isso, com toda atenção, sinal amarelo aceso, amanhã temos reunião do COI, tem uma equipe avaliando o que está ocorrendo, de onde estão vindo esses pacientes, houve um aumento de casos, também estamos olhando para isso, de forma que a gente não pode descuidar nenhum segundo, nenhum segundo. Temos que continuar respeitando as medidas de prevenção e temos que estimular a vacinação do nosso povo. Enquanto a gente vive esse período aí de pandemia, secretário, o governo do estado, de maneira geral, também tem se esforçado para manter outros projetos, como por exemplo, o da nova maternidade, que quando estiver pronta vai causar uma revolução na saúde da mulher, não só de Teresina, como do estado do Piauí. Você está vendo aí o prédio em construção, o que a gente já pode adiantar para o Piauiense em relação a essa nova maternidade? Ali, as pessoas, quando nós começamos essa obra da nova maternidade, elas não acreditavam muito. Eu conversava há poucos dias com alguns jornalistas, numa visita, e eu dizia para os jornalistas, vocês vinham aqui nos primeiros momentos e me viam aqui falando, no meio daquele buraco enorme, eu mostrando aqui, aqui, lá de cedo, eu sub-solo, e eu acho que vocês, às vezes, não acreditavam. Eu acho que, às vezes, vocês não acreditavam, mas esta é a realidade de hoje. Eu nunca deixei de acreditar. Convivo com um gestor, que é o governador Wellington Dias, que nunca deixou de acreditar. Quero fazer justiça à bancada federal, que tem apoiado as ações de saúde. Temos deputados federais extremamente integrados com a questão da saúde, como, por exemplo, a deputada Regina Dias, com toda uma linha de trabalho, de garantir a reabilitação. Os centros de reabilitação estão aí, que foram inaugurados agora, que é uma demonstração disso. Aqui, nessa maternidade, nós tivemos o esforço da deputada Iracema Portela, que recentemente esteve lá visitando, mas aqui, nessa maternidade, nós temos o sonho, nós temos a luta, nós temos a determinação de um homem que era um grande homem público do Piauí, que é o nosso querido deputado Assis Carvalho, que faleceu há mais de um ano, mas que garantiu recursos na ordem de 30 milhões de reais, brigou por esse recurso, lutou em Brasília por esse recurso aí. Então, ele lutou lá, quando era secretário de saúde. Antes, o deputado Nazareno já tinha lutado, o doutor Telmo lutou, a doutora Tatiana fez sua contribuição, o doutor Francisco também, e coube a mim, com os recursos que estavam depositados, assinar o contrato e fiscalizar essa obra desde o início da sua execução. E, se Deus me permitir, junto com o governador Wellington Dias, com o nosso secretário de Fazenda, que é o Rafael Fonteles, que coordena esse grande programa de investimento, nesse momento tão difícil da nossa história, que é o próprio Piauí. Com muita firmeza, com muita determinação, com muita competência, o Rafael coordena esse programa. Nós já veremos, junto ali com o Rafael, junto com o nosso grande governador Wellington Dias, que é o maior entusiasta desse projeto, nós já veremos de entregar essa nova maternidade até abril do próximo ano, para as mães, e, assim, satisfazer esta grande necessidade, desta grande obra de proteção à maternidade e à infância do Piauí. É bom que a gente diga que a última maternidade de referência do Piauí foi a maternidade Dona Evangelha da Rosa, que tem 40 anos, foi trazida pelo governador Albert Silva, que, inclusive, era da minha terra, de Parnaíba. E agora, no governo do governador Wellington Dias, 40 anos depois, nós estamos com essa maior obra dos últimos 50 anos da saúde pública, que é a nova maternidade de referência. Mas, nesse período todo, dos governos do governador Wellington Dias, muitas maternidades foram implantadas nos hospitais regionais, e são maternidades de excelência, como a maternidade do Hospital de Seu Arco Verde, onde nós temos a paridade parto normal e parto cesário, que obedece o disciplinamento da Organização Mundial de Saúde, como é assim também em Floriano, e por onde a gente está conseguindo implantar os centros de parto normal. Eu queria que o senhor aproveitasse e deixasse uma mensagem aí, aproveitando que a gente está próximo ao dia, celebrar o dia do Piauí, deixasse uma mensagem para os piauienses, que o senhor já citou e já fez o apelo de manter o uso da máscara, de tomar a segunda dose. Eu gostaria que o senhor reforçasse, deixasse aí sua mensagem pelo dia do Piauí. O dia do Piauí é um dia de olharmos para trás e vermos tudo o que conquistamos. Um Estado que sofria discriminação e que era lembrado sempre como o Estado mais pobre, hoje é Estado que garante escola de nível superior, ensino universitário nos 224 municípios. Um Estado que superou as suas dificuldades estruturais e tem ligação asfáltica em praticamente todos os 224 municípios. Falta um ou dois que vamos garantir até o final desse governo, governador Edton Dias. Um Estado que no momento que foi chamado para dar uma resposta num enfrentamento, uma pandemia que assustou todos os sistemas de saúde do mundo, foi um Estado que foi líder nacional no enfrentamento à Covid-19. Um Estado que, nesse momento em que todos demonstram grande dificuldade para fazer investimento, está com as suas contas equilibradas. Antecipa o 13º para um dia anterior ao dia do aniversário do Estado. E com este equilíbrio faz o maior programa de investimento da história. Então, com tudo isso, a gente se alegra com o que está acontecendo no Estado do Piauí. E, com tudo isso, nós temos também extrema responsabilidade de conduzirmos os trabalhos de enfrentamento a essa pandemia até ganharmos definitivamente essa guerra. Mas, tudo isso também é importante para que a gente possa lembrar que o piauiense é um povo de força, um povo de trabalho, um povo de esperança e com um futuro certo. Como o nosso governador Edton Dias diz, será um futuro desenvolvido. Porque, como ele, todos nós queremos viver numa terra desenvolvida. E o Piauí está marcado por ser essa terra desenvolvida, em razão de tudo o que tem sido feito por esse Estado, pelos investimentos em infraestrutura, mas, acima de tudo, o investimento no ser humano, no que nós temos de melhor, que é o piauiense, que merece tudo o que for possível por esse Estado. É isso aí, secretário. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Canal Saúde, parabenizar pelo trabalho e lhe desejar uma ótima noite, uma boa reunião amanhã, que a gente não tenha novas surpresas em relação à pandemia e mais casos aí de Covid. Muito obrigada. Quero agradecer também e ter uma boa noite a todos. Olha, eu vou falar para você agora que, sem preocupações na hora de viajar, nasce na nossa capital mais um empreendimento. Temos agora a drogaria localizada lá na rodoviária de Teresina. É isso mesmo. Agora a gente tem na nossa rodoviária do Piauí, a Piauí Farma, cuidando de você em todos os destinos e trazendo mais coisas.